Sejam muito bem-vindos, Sejam muito bem-vindos à Vila de Santa Cruz da Ilha Graciosa, que está engalanada, como podem ver, com a iluminação para a festa do Senhor Santo Cristo. Festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres, que em 2020 não conheceu nenhuma atividade profana, a não ser única e exclusivamente a missa campal do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Mas estamos em 2021, a pandemia na Ilha Graciosa tem estado controlada, no dia que, por exemplo, estou a fazer esta reportagem, não há casos já ativos na Ilha Graciosa, a Graciosa já tem em larga escala a sua população completamente vacinada e aos poucos a vida vai retomando à nova normalidade, à normalidade, podemos assim dizer. Ora, as festas do Senhor Santo Cristo têm duas componentes, a componente religiosa e a componente profana. A componente profana é da responsabilidade da Câmara Municipal de Santa Cruz da Ilha Graciosa. A componente religiosa é da inteira responsabilidade da Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz da Ilha Graciosa, tendo em conta que é a Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz da Ilha Graciosa que, no fundo, cuida e protege, ou que tem ao seu cuidado a imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Mas, eu estou aqui hoje para a parte profana, a parte profana. A Câmara Municipal de Santa Cruz da Ilha Graciosa decorou novamente o centro histórico de Santa Cruz da Ilha Graciosa e, nestes dias, que seria também esta quinta-feira o arranque daquilo que seriam as festas do Senhor Santo Cristo, a Câmara Municipal de Santa Cruz da Ilha Graciosa decidiu apostar nos conjuntos locais da Ilha Graciosa, desde bandas filharmónicas, grupos folclóricos e os conjuntos musicais. É a única... Aliás, é o que costuma acontecer todos os anos, mas é sempre aliado também o Festival de Ilha Branca, que não acontece este ano. Portanto, é a única aposta profana que a Câmara Municipal de Santa Cruz da Ilha Graciosa tem. E decorre, em dois palcos, na Praça Fontes Pereira de Melo, exatamente para que não... Tal como também acontece em outros anos, mas, sobretudo, nesta altura em que nós ainda vivemos com, às vezes, o super salto do Covid, as pessoas possam, no fundo, estar mais dispersas pela Praça Fontes Pereira de Melo. Bem, hoje, neste primeiro dia de Santo Cristo dos Milagres, vamos fazer diferente, vamos fazer uma reportagem por cada conjunto que estiver a atuar na Praça Fontes Pereira de Melo. E a reportagem que agora se inicia é relativa à filharmónica União Popular Luzense, filharmónica da freguesia Nossa Senhora da Luz, aqui da Ilha Graciosa. E é no palco que já está a filhar uma comunhão popular luzense para, no fundo, animar um pouco mais estas noites que têm sido quentes, de grande humildade, na nossa Ilha Graciosa. Eu regresso no final para as virtuais despedidas. Fica iluminado. Até já. Música 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 E foi a filharbónica União Popular do Desense aqui na Praça Fontes Pereira de Melo no arranque das festas do Senhor Santo Cristo obviamente mais limitadas ainda devido às circunstâncias da pandemia Música 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 nas festas do Senhor Santo Cristo. Bom, termino esta reportagem depois vem outra que será com outro artista que já esteve também na Praça Pontes Pereira de Melo mas já sabe as notícias onde é que estão em www.facebook.com.br groups.tcnews.pt está a passar aqui em Roda P para ser muito mais fácil de tomar nota também os vídeos no sítio do costume www.youtube.com.br artemedina1959 vem esta a passar aqui em Roda P no final do vídeo há um botãozinho que diz subscrever, clique lá, clique lá que é para poder ter acesso aos nossos vídeos de forma imediata assim que são publicados e se é cliente do Mel Fibra ou se conhece alguém que tenha fibra em casa são que este é só um serviço que abrange só Portugal já sabe, botão verde do seu comando, faça ok depois o código 171889 depois faça ok outra vez e já estará na companhia da TC News repito porque há aqui um outro passo antes do código que antes não existia faça o botão verde do seu comando Mel depois oprima o botão ok depois faça o código 171889 e depois ok novamente e já estará são as circunstâncias novas circunstâncias do meu canal vemo-nos na próxima reportagem está combinado? está combinado sim senhora até lá boas festas e aí e aí Abertura 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 Legenda Adriana Zanotto